Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara E hoje a gente está aqui no Tocalloy Pra fazer a segunda parte Da nossa viagem pra neve Então agora a gente saiu do aeroporto E veio pra nossa casa Da neve E a gente está na casa do vovô Porque o vovô mora na neve Então o vovô está aqui Esse é o vovô E a família Tá aqui Tudo com roupa de calor Então o vovô comprou algumas roupas Pra Maria Clara, pro João Pedro Pra mamãe e pro papai Então hoje a gente vai fazer um tour Pra nossa casa E depois tentar construir um boneco de neve Então vamos lá? E aqui temos o quintal gigante Que tem um cachorrinho Uma cabecinha de um cachorrinho Tem aqui vários animaizinhos Que fofinho Aqui tem a sala Que tem três cookies Pro papai noel Papai noel é minha hein Uma meia pra colocar cartinhas Aqui tem um chocolate quente delicioso Bom, parece que está delicioso né Aqui tem um presente Vamos abrir esse presente? Olha, veio um óculos É do papai Encolhendo nele Papai tem um novo óculos Gostei hein? Aqui temos a cozinha E o Masterchef aqui É o vovô E o papai São os únicos que sabem cozinhar Aqui temos uma linguiça Que o papai estava fazendo Aqui temos o quarto O quarto é de quatro pessoas Mas o vovô vai dormir no sofá Porque ele fala que ele prefere dormir no sofá Tá bom Aqui temos o banheiro Que eu acho esse banheiro muito fofinho Que tem aqui a banheira Mas se você quiser você pode tomar banho Sem ser de banheira Tem lá, duas pias Porque se tivesse só uma Ele ia dar briga né Cinco pessoas Uma pia Não dá certo Então agora a gente vai tentar construir um boneco de neve Mas antes a gente tem que se vestir Porque eles estão de roupa de calor Então Ali a Clara vasculhou tudo Ela foi ver o que tem nessa gaveta Ela viu que tem slime Então ela não se preocupou com a roupa E já foi brincar com a slime no chão Aqui temos a roupa do JP A roupa do JP Olha que lindo Eu acho que essa aqui é a roupa da Maria Clara Aqui temos essa aqui que vai ser minha Que é da mamãe na verdade né Aí vamos ver o que tem aqui Aqui temos pijama Então não tem roupa pro papai E agora Vovô esqueceu de comprar roupa pro papai Ô pai Você esqueceu de comprar roupa pra mim Ai meu filho Pode usar a minha Eu vou usar o pijama de tomate Tudo bem Eu gosto daquele pijama Aí agora Não, não é um pijama de tomate É um pijama de elfo Meu Deus Ok Agora o papai tá com essa roupa aqui Que é do vovô Pronto Tá todo mundo pronto pra ir pra neve Ok Agora a gente tá aqui fora O papai fala Ô gente A gente vai mesmo ter que fazer esse boneco de neve Ai que furado Isso vai dar errado Gente relaxa Mamãe viu uns mil vídeos no youtube É Acho que vai dar certo sim Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as peças Vamos lá Todo mundo trabalhando Ai tá muito frio É óbvio mãe né Se não tivesse nevando Iria tá calor Mas tá né Mãe olha o bichinho que eu achei Que fofinho Você sabe que bicho é esse filha? Não Nem eu Ah eu também não sei que bicho é esse Tá gente Vamos 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 Agilização Agilização Ai tá bom pai Eu acho que eu achei uma parte Aqui ó Eu acho que isso aqui é uma parte do boneco de neve né mamãe É sim filhinha Acho que é uma parte do boneco de neve Eu achei uma boluna Uau Esse é gigante Agora só falta a cabeça Acho que eu vi uma cabeça mãe ali ó Olha uma cabeça Vamos colocar aqui Mas agora eu tô com todo o bolso É o boneco não pode ficar sem braço Olha achei um graveto Serve? Serve filha Acho que esse dá Então vou colocar aqui Hum Será que tá dentro desse gelo? Eu acho que tá Maria Vamos abrir? Vamos Olha a gente achou um pau Pra ser um outro braço Acho que assim vai ficar bom É completamos Ô gente mas a gente tá esquecendo de uma coisa O que João? O que? O que? O chapéu É mas que chapéu a gente pode colocar? Gente tô chegando Não é o chapéu mas é o papel higiênico Acho que serve Pai mas o papel higiênico vai congelar Ah vamos colocar assim mesmo Pai não dá pra colocar Ah eu queria fazer um buraco de neve Que tinha o chapéu de papel higiênico Já sei tive uma ideia A gente pode fazer guerrinha de bola Boa ideia pai João Ah 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 Não Maria Ah Ah Te toquei duas Eu tenho uma maior Eu tenho várias bolinhas aqui Eu vou dar puk-chá em todo mundo Puk-chá Muna mamãe Puk-chá no João Pedro Pai Isso não tá dando certo Eu tenho uma ideia melhor Que tal a gente prender uma atiração de gelo? Boa ideia filha Vamos lá Opa Mas a gente não tem roupa de patinação É verdade filha A gente vai ter que alugar os potins Papai eu posso pegar o vermelho? Pode filha Ah Gostei Eu vou querer o verde Eu vou querer o verde também E eu vou ficar com o vermelho Que nem a Maria Vamos mãe Tchau Ai 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 Eu vou cair Eu vou cair Ai Ai Não gostei não Eu vou cair Vai muito rápido Vai muito rápido Uhul Vamos papai Vamos Uhul 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 Ai mãe Eu caí Eu caí Mãe me ajuda Eu caí Mãe me ajuda Eu caí Ai filha Tá tudo bem Tá tudo bem Ai mãe Machucou meu braço Ai filha Eu acho que quebrou Ai Vamos no médico Vamos no médico Tira sua roupa aí E vamos no médico Filha Deita aí que eu vou chamar o médico Tá Oi Bom dia Eu acho que ela quebrou o braço Ai Tá bom É Eu vou pegar Vamos lá Vamos lá Segura o braço dela É melhor Vou pra sala Doutor Será que ela quebrou o braço Vocês só vão saber isso No próximo capítulo Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe like Se inscreva no canal Beijinho do coração Tchau Tchau Até os próximos vídeos Ai, Dudu Eu tô muito preocupada Será que ela quebrou o braço?